Oi gente, eu sou a Wes. E eu sou a Greg. E nós somos o... Armário de Sonha! E hoje a gente veio aqui fazer uma coisa muito bacana, muito genuíme, né? Yes. Uma coisa que a gente tá há muito tempo querendo fazer no real, demais. Que é dar um shout-out. O que seria um shout-out em português? Eu não sei. Não sabe mesmo? Amiga, eu não sei mesmo. Seria tipo um highlight. Um shout-out. Um destaque. Os destaques. Um destaque. A gente queria dar um destaque. Queria que vocês atentassem os olhinhos para lugares onde a gente vem atentando os nossos. A gente tem que se apaixonar cada dia mais. Então, mas é isso. A gente vai mostrar pra vocês uma playlist de artistas que a gente vem ouvindo. E não só artistas. Artistas do meio, LGBTQIA+. Que é muito importante a gente lembrar disso. Que é muito importante a gente estimular o trabalho do pessoal do Vale aí. Que tá fazendo um trabalho do caralho. E que às vezes o trabalho não tem proporção. A visibilidade que deveria. E é muito importante relembrar que se você é viado, se você é sapatão. Se você é trans, se você é travesti, se você é bissexual. Se você é... Você tem que sim conhecer os artistas LGBTQIA+. Pra gente não ser pegando os direitos autorais aqui. Esse vídeo monetizar. Porque a gente também precisa de monetização. A verdade é que a gente precisa. Porque a arte é linda. Mas a arte paga. É muito mais linda. É, e essa arte paga o nosso aluguel. Que a gente tá se mudando pra São Paulo. É, a gente tem que começar a falar mais sobre a nossa vida, né? E vai ter vlog sobre isso também, a nossa mudança pra São Paulo. Esse vídeo que você tá assistindo aí, assiste ele de novo. Assiste o anúncio pra ajudar a pagar o nosso aluguel. Que é muito importante, tá? E o primeiro artista aqui que vai tá no nosso ranking de artistas LGBTQIA+. Que tão fazendo um trampo fora pra caralho. É o Príncipe. Um lindo. Que tá vindo. Respeat com a gente. Respeat com a gente. Provavelmente já vai ter saído. Já vai ter saído. Ou vai tá pra sair. E eu vou dar um play aqui rapidinho. Pra vocês ouvirem essa voz aveludada. Se eu pegasse. Oh, 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 oh. Abraçasse. Não me nasce. Deslizasse. Beijasse teu corpo. Quando o seu, meu, quando o seu... Eu ganho indicar uma amiga minha, que é tudo, ó. Uma amiga nossa. Ela é perfeita, autêntica pra caralho. Já esteve aqui no Maquio Canta. Já esteve aqui no Maquio Canta. Inclusive, esse último clipe dela pra mim, assim, é o clipe mais perfeito de todos os séculos. Fã de você. E fã do combo. Eu vou botar aqui. E fã do combo. A dona do Tecnobrega. Nada de talvez. Olha o que você fez. Você virou meu ex. Cai fora. Não tem tempo pra você. E deve responder. Cai fora. Não sou palhaça pra você. Vai ligar o FaceTime. Eu não vou atender. O próximo é um menino. É um menino. Que a gente gosta muito. Que eu gosto muito do trabalho. Eu lembro que em 2014, 2015, quando eu vi um dos primeiros vídeos dele, que foi mão na massa. Que é incrível. Eu me apaixonei. Eu disse, nossa, esse cara tá fazendo um tronco massa. Eu amo. Aquele assim, ó, afronte. E um lindo, querido, simpaticíssimo. Eu anotei duas músicas dele. Eu sei, eu tenho que reconhecer, eu sei, eu sei, eu sei, os erros que eu cometer, eu sei, eu sei, e esse é o preço que eu vou pagar, por te amar, Lissita. Eu conheci o Lissita pra essa música e eu acho que é perfeita. É demais. E é porque o clipe é incrível e ainda tem a coreografia. A coreografia de Camila da Mãe Muniz. É tudo. Assista esse clipe. Assista. Esse boy é o meu crush master, assim, com todo respeito ao esposo dele, que é também maravilhoso. Mas ele é incrível. Ele é incrível, ele é uma pessoa incrível. É, pra mim é uma das vozes mais lindas que eu já ouvi ouviu. O Bach, do vídeo que a gente gravou com ele, é real. É real. Não é brincadeira, tipo assim. É chocante. É chocante. E eu acho que vai ser uma representação muito foda da música brasileira. E é um nome fortíssimo pra, tipo, a gente já tá depois, assim, das duas, assim, já idosinha, assim. Ouvindo o sonzinho dele. Ouvindo o sonzinho dele. Se eternizando. Você lembra? Gente, Renato Enoch. Renato Enoch. Esse é o nome. Procurem saber. Procurem. Deixa eu ouvir aqui a Cruz. Inclusive, a gente tem um feat com ele do álbum Recortes, que a dona de mim tá no Spotify. E é muito legal. O Dan String lá, que é babado, tá incrível. Eu amo, né? Essa é a cruz que eles caeram. E esse é o peso que eles acuentam. Olhares cheios de asco. Palavras cheias de veneno. Sério, gente, ouçam. Ouçam. E o clipe também é coisa mais fofa. Ai, lindo. Ambas as coisas que a gente tá mostrando, as músicas estão disponíveis no Spotify e os clipes no YouTube. E sério. É foda. É foda, sério. Sério, sério. Por isso que é muito necessário fazer esse vídeo. É necessário. Porque são nossos amigos, a gente ama, a gente querida, a gente fica amada, a gente foda, sabe? A gente é fã. É nóis. Ai, gente, esse é pesado. Esse é coisa maravilhosa. Ai, eu sou muito apaixonada. Muito apaixonada. É que é muito fácil te apaixonar. É, né? É que, tipo, Renato, 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 Renato. Ai, Rafael, lisita, professor, que isso, moço do amor de Deus. Lisita de bigode agora. Ai, mano, assim, sim, uma coisa assim, ó. E agora vai vir um outro chuchu, que é uma pessoa que eu acho chuchuzinho. Chuchuzinho. Que é o Gabriel Nandi. Ah, que coisa bonitinha. Ele deve na edição, acho que na quinta edição do The Voice, na sexta. É, é o nome dele do The Voice. Cato do Pacacete. 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 Esse garoto tá no meu esquema. E o clipe é o Gabriel com o Gabriel. Aí tem o Gabriel mal, tem o Gabriel bom, tem o Gabriel que aplica pra gente. Tem o Gabriel pra cada um. Eu gosto de todos os Gabriels. Gabriels, falaria Gabriels, seria Gabriels. E já engatando, nesse príncipe, tem um outro príncipe, que tem uma música com esse príncipe, que é tudo também, que é quem? O Bruno Gadiol. O Bruno Gadiol. E eu vou botar uma versão. Ai, gente, sério, eu tô assim, ó, hoje eu vou sair com as tetas da água. Inclusive, a gente fez uma aula de dança com o Bruno agora. E a gente não sabe. A gente fez uma aula de dança com o Bruno. É verdade. Eu fui pro baile, tá bom, Bruno. E o Bruno é aqui, ó. Bruno, um beijo. E eu tô muito foda, eu tô muito foda. Escutem seu costume, escutem Me Amo, que é perfeito. É tudo o Gabriels. E entrem nessa aula. E vocês viram o Bruno Gadiol na Malhação também, o cara é foda e é nosso. Vamos ouvir aqui, porque o Gabriels é certo. Ai, será te merecer? Quero te provar. É muito graças. Esse é um nome que já é conhecido, mas vale sempre lembrar, né? Porque esse trampo tá muito foda, a gente tem que fortalecer. A gente tá viciada real. Real. E tipo, esse clipe é perfeito. A música é incrível. Não, mano, assim, ó. Sério. Sem condições. Urias. Tá temporal. Não, mano, assim, ó. Essa música é uma crença. Ai, essa é a minha favorita, eu acho. Essa música, ela é explicativa. Quem não conhece, é falsa. A lógica. Se não conhece, é falsa. Amiga, eu tô muito perfeita. Inclusive, a gente vai ter a menor mensagem, essa aqui vai estar no canal, amiguinho. Amiga, isso não é uma dor. Tá parecendo aquela vez que a gente tá ouvindo. O braço dessa rosa esconde a verdade. Por dentro dessa mata não falta desejo. Ei! Vamos assumir o nosso amor rural. Sai desse armário e vem pro meu curral. Como duas noivas se viu. Duas potranga do cio. Num cruzamento adoidado. E agora vem uma música. Acordou, mas agora, amiga. Bom dia, amiguinho, como vai? Essa música é do Irã. Minha música é perfeita. Feito. Glória Groove e baixo do blues. Ícones inteiros. Ícones. Então vamos dar um playzinho aqui. Eu como. É muito bom correr na esteira que tu faz. É o BPM perfeito. Agora vem uma maravilhosa. Essa aqui é uma amiga nossa. Lá de Goiânia. Diretamente de Goiânia. Inclusive, tem que seguir repetindo aquele barzinho. Você quer repetir aquele barzinho com cervejas e muitas conversas fora. E eu quero saber aquela conversa que a gente teve. Dá pra gente fazer um feed novo. Vim aqui nesse canal também fazer músicas com a gente. Porque ela compõe pra todo mundo. Ela é muito requisitada. A gente podia compor uma coisa. Kikabum. Kikabum está faltando. Vai lá, vai lá. Fala lá. Está faltando armário de saia na sua vida, Kikabum. Está Kikabum. Armário de saia na sua vida. E essa música é um feed com uma pessoa que já teve aqui nesse canal. Só que é muito amiga nossa. Nosso cristal. E parece que vai estar por aí também. Dando as caras por aí novamente. É, fazendo um feedzinho. Bota da minha bunda. É bom, você já bomba. Posso bigode em mim? Que eu quero desgrama. A posição. Bomba Cleitão, bomba Cleitão. Bomba Cleitinho. Agora a gente vai falar de uma pessoa que é a nossa amiga, a nossa irmã. Nosso coraçãozinho que nos hospeda quando a gente não tem que ficar em São Paulo. Essa trava, está fazendo um rolê que é muito importante e que a gente sim tem que ajudar muito, 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 muito. Primeiro que é de altíssima qualidade. Segundo que é cheio de conteúdo. É cheio de resistência, cheio de força. A mana, ela usa a arte dela para uma causa muito incrível. Para informar também. Para informar também. Que é incrível. E para mostrar, existem esses corpos, travestis gêneros que eu amo. É maravilhosa. E é isso. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Esse é um trampo que é feito pelo Trava Business também, que é um projeto que a Alice está envolvida. Assim como outras travestis também estão. E é muito incrível. Eu, então, e também a Rafa agora estava gravando umas coisas com elas, que é incrível também. E é nóis, gente. Escutem, deem o stream nas lendas, que é necessário. E essa galera é foda pra caralho. É demais, gente. Brisar nesse som, assim, ó. Precisamos nos revoltar. Hoje eu não morro. É minha vez de triunfar. Acabou chorar, é hora de lutar. Acabou chorar, é hora de amar. Acabou chorar, é hora de dançar. Dançar, é, dançar. Acabou chorar, é hora de lutar. Acabou chorar, é hora de amar. Acabou chorar, é hora de dançar. Dançar, é, dançar. Dançar, dançar. Alice, maravilhosa. Manão, saudades, minha nega. E agora vai vir uma mana que é porreta, caralho. Que ela é uma mana? É uma drag. É uma drag muito querida, muito bonita, muito tarantosa. E quando eu ouço essa música, assim, eu arrosto pra caramba. É uma delícia. É aquela de pegar a vassoura. De pegar a vassoura. De prender o meu copo. De caneta. Yes. E de sair com a loucosa. De lavar a loucosa. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. E glória a Deus. E glória a Deus. Eu vou passando por o santo e poder. Tira o olho, tira o olho. Que senhora. Tira o olho, tira o olho. De cima de mim. Se eu tô solteira porque eu tô muito bem assim. Tira o olho, tira o olho. De cima de mim. Se eu tô solteira porque eu tô muito bem assim. Tira o olho, tira o olho. De cima de mim. Se eu tô solteira porque eu tô muito bem assim. Ei, ei, ei. Arrocha, arrocha, arrocha. A ninguém tá lembrando. Estou rogando. De ferro de novo. Então é isso, meus amores. Essa banda do play do Chef de ABTQ. A mais. Yes. Do momento que a gente tá viciado. O álbum terão mais edições porque as músicas vão lançando. Inclusive com músicas do nosso. Inclusive, bem stream de madrugada. Exato, botem a gente na foto aí. Gente, fala em mim se vocês gostaram. Comenta aqui embaixo. Inscreva-se no nosso canal. Ativa o sininho que é muito importante realmente pra nós. Muito importante. E é isso. Maratone. Faz maratona. Tem muito vídeo que saiu. Um monte, 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 monte. Então vai lá pra trás. Dá uma olhadinha no que tá acontecendo. Ver se tá atualizada. E é nóis. Um beijo. Beijo. Este foi mais um vídeo do nosso canal. Chamado. Arvore de sonha. Parapá, parapá. Uau.